Música Bem vindos ao Bede Barbária, eu vim aqui então renovar um vídeo que eu tenho bem antigo que é o meu vídeo de marcadores Bom, um ano atrás mais ou menos eu vim aqui e mostrei meus marcadores pra vocês e agora já tem muitos marcadores novos então eu vou dar um prosseguimento aqui com isso O primeiro marcador que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é o das últimas testemunhas da Tag vou mostrar os da Tag toda em sequência aqui o de Voragem esse aqui eu já tinha antes, que é um de uns e outros, mas ele tava perdido dentro do meu livro assim como os Irmãos Sister, eu descobri isso no meio do Carimbo e Fala da Tag então eu trouxe eles aqui pra vocês temos do Coastal Whitehead, Underground Railroad Tempo de Migrar para o Norte Só Garotos, da Pécia Smith o Alforge Baína de Avonim a Praça do Diamante da Mercê Rodoreda o meu queridíssimo As Alegrias da Maternidade, da Buxê Mecheta e as Três Marias da Raquel de Queiroz Passando essa parte aqui que é mais pro forma, a gente vai ter umas coisas mais legais aqui então eu ganhei três marcadores muito bacanas o primeiro é do meu pai ele comprou em uma feirinha que tem aqui em Santo André, a minha cidade chama Tanabata Matsuri, que é o Festival das Luzes, né, é um festival japonês e ele me trouxe esse marcador aqui muito bonito, de origami, que eu adorei depois um amigo meu, que foi viajar para os Estados Unidos, me trouxe esses dois marcadores esse aqui que é o meu favorito, de táxi, com o taçelzinho amarelo e esse aqui da Estátua da Liberdade os dois tem alto relevo e são metálicos, né, na parte de trás dá pra ver que eles são bem metálicos mesmo aí temos aqui esse aqui que eu ganhei do Tô Lendo, né, do canal Tô Lendo eu ganhei na última feira que eu fui lá na Aleph assim como eu ganhei esse aqui do livro do China Mieville, eu ganhei não sei como é que fala o nome dele, Mieville eu ganhei também na Aleph, porque a Bortempo que tava com uma parceria lá ganhei esse aqui de 2001, Odisseia no Espaço aí eu fui lá na Tapera, Taperá, fazer um com o Jana Ferrande e peguei esse aqui do papel de parede amarelo da Charlotte Perkins Gilman eu assinei a Piauí e ganhei esse marcador aqui, ó da Abril, que tem então um panorama em aquarela de São Paulo muito bonito e o novo da Cultura que é esse aqui, Cultura é o que nos une eu sinceramente gostava mais do outro mas, né, não sei o que deve ser desse tipo de coisa eu também ganhei marcadores magnéticos um deles está num livro, esqueci de pegar agora que eu vi então eu ganhei quatro da Tag com esse último com esse último livro, né as últimas testemunhas que são então a Toni Morrison, o Saramago, o Gabo e a Svetilana, que tá no meu livro mas vocês podem dar uma olhadinha no unboxing pra ver como é o marcador eu também comprei dois numa loja aqui de São Paulo chamada Endossa da Frida, tá vendo, magnético também e do BB8, os dois são iguais atrás e eu ganhei do Sabia Livreiro antes de fechar o marcador magnético junto com o meu a imensidão íntima dos carneiros e gente, tiveram marcadores que me inspiraram na verdade a começar a mostrar pra vocês eu tinha acabado de comprar meus marcadores com o Felipe Ernesto que vende marcadores lá no Instagram eu dei uma olhadinha, são lindos e aí, antes de chegar eu gravei pra vocês e aí agora eu vou poder mostrar eles pra vocês finalmente o primeiro marcador então aqui que eu tenho do Felipe é da Raquel de Queiroz muito bonito eu adorei essas cores acho que coube perfeitamente com a autora depois eu comprei então de uma autora que eu tô em falta que eu tinha que ter lido de alguma coisa dela esse ano que é a Jane Austen muito bonita temos aqui o marcador da Clarice Lispector percebam que eu dei preferência a autora das mulheres porque, né, sou apaixonada por todas elas acho que eu mando a Negoziadish que eu consegui terminar a obra esse ano lendo Hibisco Roxo que faltava esses são os meus favoritos a queridíssima Ligia Fagundes Telles linda imortalizada aqui nesse marcador e dois que eu peguei de duas cantoras que eu gosto muito a primeira então é a Rita Lee dessa coleção da MPB do Felipe Ernesto ela é mais clean, né mas eu acho bem legal esse esquema de não de rascunho, né mas de sem preto e branco com o ao redor livre e principalmente esse aqui da Marisa Monte que eu acho que ela tá belíssima nessa ilustração, né e aí o marcador aqui, o Tasselzinho bom, pessoal, é um vídeo curtinho mesmo é só porque eu vi que o pessoal gostou muito quando eu trouxe os outros marcadores então eu quis atualizar vocês aqui talvez daqui um ano apareça mais só não tenho mais onde guardar o marcador eu não sei se vocês lembram mas eu mostrei pra vocês a minha canequinha do Star Wars onde eu guardava os marcadores, né e aí, ó colocando aqui os marcadores do Felipe Ernesto não cabe mais nada nessa canequinha eu já tô começando a usar a outra que é a do Darth Vader ao invés dessa aqui mas eu mostro pra vocês os marcadores que eu ganhei na Bienal em outro vídeo que são os marcadores que estão naquela outra canequinha tá bom? um beijo então e até a próxima se inscrevam no canal se inscrevam no canal e aí e aí Amém.